Meu nome é Laranjinha, moro no fundo do mar. Com a ajuda do Peixe Laranjinha, da Tartaruga Tarum e de outros personagens, Riane fala sobre reciclagem com crianças de todas as idades. Há seis anos, ela sentiu necessidade de levar sua mensagem a mais pessoas e percebeu que precisaria do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, e de notas fiscais. Procurou o Sebrae, fez cursos, virou microempreendedora individual e se inscreveu no Simples Nacional. Regime de tributação que unifica oito impostos para o pequeno empresário. É uma garantia para você, é uma garantia para quem está te contratando, para quem está comprando o seu produto. Então não tem o porquê de você não fazer parte do Simples, não tem motivo. É o imposto que você sabe que você vai pagar e você vai ter retorno imediato. A Riane paga os impostos do Simples Nacional em dia para manter os benefícios. Mas quem por alguma razão foi excluído do sistema, tem até 31 de janeiro para fazer nova adesão. E atenção, o prazo não será prorrogado. Não deixe de fazer, até porque pode ser que a gente aprove no Congresso Nacional um novo sistema de refinanciamento, que seria o refis dos pequenos. E aí você transfere esse financiamento que você fez para nova modalidade. Mas enquanto ela não existe, não deixe de fazer isso até dia 31.